Item 8, processo 48.500, 14.06.2011, 66. Recurso administrativo interposto pela empresa Triunfo, participações e investimentos S.A. Em face do despacho 2.315 de 2012, emitido pela SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico da PCH Retirinho, revogou o despacho 1.851 de 2011 e transferiu para a posição de nativo o registro para a realização do projeto básico. Diretor relator, doutor Romildão Dizete Rufino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 29 de abril de 2011, a Triunfo, participações e investimentos S.A. teve efetivado o seu registro para a realização dos estudos do projeto básico da PCH Retirinho, situada no Rio Verde, no estado de Goiás, por meio do despacho 1.851 de 2011, observando o disposto na resolução normativa 343-2008, tal ato estabeleceu que os estudos deveriam ser entregues até 2 de julho de 2012. Em 25 de junho de 2012, a DPI solicitou a prorrogação até 2 de julho de 2013 do prazo para a entrega do referido projeto, com a justificativa de que, embora os levantamentos de campo feitos tenham sido concluídos, foi identificada na região do eixo da PCH Retirinho e, em parte do reservatório, um resquício de mata atlântica. Assim, a prorrogação do prazo se faz necessária para que sejam feitas as devidas consultas e articulações com os órgãos ambientais, visando a consolidação do projeto, de forma a evitar maiores implicações futuras. Essas foram as alegações para o pedido de prorrogação. Em 12 de julho de 2012, a SGH decidiu, por meio do despacho 2.315, não conceder a prorrogação solicitada, revogar o despacho 1.851 de 2011 e transferir para a condição de nativo o registro para a realização do projeto básico da PCH, devido ao descumprimento do prazo para a entrega dos referidos estudos. Em 30 de julho de 2012, a TPI interpôs recursos com o pedido de efeito suspensivo quanto aos termos da decisão da SGH. Em 5 de setembro de 2012, a SGH, em sede de juízo de reconsideração, concluiu pela manutenção integral de sua decisão e em 20 de setembro de 2012, foi concedido o efeito suspensivo requerido. É o relatório. A instantação oral será feita pelo Dr. Claudio Girardi, representante da empresa Triunfo Participações e Investimentos S.A. Srs. Diretores, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, muito bom dia, obrigado por esta oportunidade. Inicialmente, gostaríamos de falar brevemente sobre a Triunfo Participações e Investimentos, que trata de uma empresa de investimentos que fazem investimentos em infraestrutura no país e, inclusive, na área de energia elétrica. Gostaria de salientar dois empreendimentos decorrentes de leilão, o primeiro no próprio Rio Verde, do qual hoje se encontra esta PCH em estudos e em projeto básico, que foi a UHE Salto, cuja cronograma foi antecipada em dois meses pela Triunfo Participações e Investimentos. Hoje, a TPI também constrói uma obra do PAC, que é a usina UHE Garibaldi, no estado de Santa Catarina, com a capacidade de 190 megawatts de potência instalada e pretende também, pela sua forma de agir e executar os projetos, antecipar também o cronograma de implantação da UHE Garibaldi. Falando da questão da Rio Verde, que se encontra em apreciação por este colegiado, nós gostaríamos de relembrar aqui a questão ambiental que envolvia o Rio Verde no estado de Goiás. Existiam lá quatro ações civis públicas que foram encerradas a partir de um termo de ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público local, inclusive municipal, e também junto em que exigia a presença da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos do Estado de Goiás, para exatamente pôr fim a essas quatro ações civis públicas. Foi exigido o estudo integrado à bacia hidrográfica do sudeste do estado de Goiás, que foi elaborado pela Triunfo Participação de Investimentos, após o que a Triunfo solicitou a ANEL também, em decorrência do estudo da bacia hidrográfica do sudeste do estado de Goiás, a revisão do estudo de inventário do Rio Verde. Esta revisão do inventário foi aprovada pela agência em fevereiro de 2011, o qual apontou cinco aproveitamentos. O aproveitamento de Guariroba, Tucano e Taboca, os quais já foram concluídos os projetos básicos, já foram elaborados. Alguns têm algumas filigranas que serão ainda apreciadas aqui por esta diretoria. e também ainda mais dois empreendimentos, que seriam o empreendimento de Estrela e Retirinho. O que aconteceu com o Retirinho? No momento em que se aprofundam os estudos para desenvolvimento do projeto básico, de conhecimento de todos, que se detalham, se aprofundam os estudos, inclusive na área ambiental, socioambiental, a questão geológica, e foram esses pontos, principalmente, que fizeram com que a empresa não pudesse cumprir o prazo estabelecido na resolução 243, ou seja, de 14 meses para apresentação do projeto básico a esta agência. Foi pedido uma prorrogação à área técnica, que, pela... entendeu e também pela própria regra estabelecida, um pouco rígida, não encontrou espaço para conceder um prazo, que seria um prazo razoável, para que a empresa pudesse consolidar os estudos, que já estão em uma fase adiantadíssima de elaboração, em toda a sua amplitude. Seria apenas consolidar esses estudos, e não conseguiu fazer a tempo, solicitou o prazo que foi negado pela área técnica, face à impossibilidade normativa, segundo apontou a SGH, e é diante disso, então, que se recorreu, e hoje se encontra na diretoria, a questão desta apreciação desses estudos. O que nós gostaríamos de apontar é que a empresa buscou, evidentemente, quando desenvolve o projeto básico, busca o aproveitamento melhor do potencial, e o aproveitamento melhor nem sempre aquele levantado ou apontado no inventário que é aprovado pela agência. A mudança de eixo, não diria que é rotineira, mas tem acontecido muito em muitos projetos, seja à medida que se aprofundam os estudos e se verifica que aquele ponto apontado no inventário não é o melhor local, sob os aspectos ambientais, sob os aspectos econômicos também, que envolvem o desenvolvimento desses projetos, que têm sempre custos elevados. Então, é diante disso que se encontra a apreciação dos senhores diretores, um pedido de ampliação de uma concessão de um prazo. Nós pedimos aqui um ano, mas poderá a diretoria entender que esse prazo possa ser razoável, inclusive menor que este solicitado, para que a empresa possa consolidar, finalizar esses estudos e apresentar, então, aqui a área técnica para apreciação do projeto básico. O que nós gostaríamos de salientar em relação a PCH Retirinho e aos outros projetos estudados no inventário pela Triunfo Participação de Investimentos, é que a empresa, com o intuito de desenvolver os projetos efetivamente, já ao desenvolver o inventário, também adquiriu as terras onde seriam construídos esses empreendimentos. de maneira que não há outros interessados que possam se sentir prejudicados por uma alteração do prazo, neste caso específico da PCH Retirinho. A empresa já adquiriu as terras, já vem desenvolvendo os projetos e deseja efetivamente executar essas usinas no momento em que, todos sabemos, PCHs no Brasil passam por uma crise em função da sua viabilidade econômica, diante de uma série de fatores, alguns ambientais, e principalmente pela questão preço que está aí presente hoje, prejudicando economicamente esses empreendimentos pequenos, as pequenas centrais elétricas. E o registro que fazemos em nome da Triunfo Participação de Investimentos é que ela deseja construir, tem condições de construir esses empreendimentos. E é por isso que estamos aqui, então, pedindo aqui à diretoria que analise essa possibilidade de estender um pouco o prazo para a apresentação do projeto básico. Um registro final que eu faria é que a reapresentação de um pedido de registro ativo para novos estudos apenas atrasaria a implantação desta usina. E isto, a nosso juízo, iria contrariar o interesse público presente na construção de uma nova usina de geração de energia elétrica. Por outro lado, o critério terra que nós examinamos já a pedido da empresa, no momento em que ela, sob a égide da Resolução 393, combinada com o artigo 18 da Resolução 395, sobre os critérios de desempate, é o que daria a ela, digamos, o direito de executar esta obra isoladamente, sem a presença de terceiros. Então, em nome do interesse público, que estamos pedindo também aqui a boa vontade dos senhores em acolher o recurso que foi apresentado. Muito obrigado. Procuradoria. Nesse caso, não houve pedido de parecer. E em casos similares, a Procuradoria tem manifestado o entendimento de que é da competência exclusiva da SGH e da diretoria avaliar a ocorrência de caso fortuito ou não. Então, não vejo uma questão jurídica que possa ser apreciada pela Procuradoria. Inicialmente, cabe destacar que o registro da TPI para a elaboração do projeto básico da PCH Retirinho encontra-se sob a égide da Resolução Normativa 343-2008, que determina que a entrega de estudo deve ser realizada em 14 meses a partir da data do despacho de registro ativo. Tal prazo pode ser prorrogado nos casos fortuito ou de força maior. Conforme expôs a SGH, a Procuradoria-Geral da ANEL já observou em casos anteriores que o caso fortuito ou força maior são caracterizados pela imprevisibilidade e inevitabilidade que devem ser apreciados caso a caso. Na presente situação, verifica-se que foi a própria recorrente que elaborou os estudos de inventário do Rio Verde no qual se localiza a PCH em questão. Além disso, a empresa apresentou em sua solicitação de registro o relatório de reconhecimento do local do aproveitamento que envolve a visita ao local da área de instalação da usina. Cabe destacar também que ainda antes de seu pedido de registro a TPI já era detentora da licença prévia relativa à implantação da PCH emitida pela Secretaria de Meio Ambiente dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás. Nesse sentido, não prospera a alegação de que a existência de resquício de mata atlântica no local de implantação da usina incluindo o local do barramento possa ser considerado caso fortuito ou de força maior uma vez que a empresa dado o contexto apresentado não poderia indicar se tratar de situação imprevisível quando o seu registro. O próprio estudo de inventário do Rio Verde já apontava que abre aspas o conjunto florestal de ocorrência para a depressão do Rio Paranaíba e da porção baixa de alguns tributários de margem direita com base no mapa de peomas do Brasil primeira aproximação foi tratado como sendo uma extensão da mata atlântica no interior do país. Dessa forma, esse fato isolado não pode ser utilizado como justificativa para a prorrogação do prazo. De acordo com a análise da SGH o agente deveria ainda fundamentar a necessidade de prorrogação de prazo expondo provas de que a articulação com os órgãos ambientais estaria impactando o desenvolvimento dos estudos o que não restou comprovado no presente caso. conforme dispõe o checklist para fins de aceite o que se exige na fase de elaboração dos estudos é apenas articulação com os órgãos ambientais buscando a identificação prévia de eventuais interferências ou restrições ambientais que possam impactar na concepção do projeto básico. Sobre esse ponto não se identifica no processo qualquer manifestação do órgão ambiental sob a existência de restrição ou pela eventual inviabilidade ambiental da usina na configuração definida nos estudos de inventário. Além disso as tratativas para a obtenção da licença devem se dar usualmente apenas após a concessão de aceite não podendo ser utilizada para justificar a não entrega do projeto básico no prazo determinado. Ademais se a TPI considerasse que a existência do citado resquício de mata atlântica fosse impeditivo para a elaboração do projeto básico no prazo determinado poderia ter manifestado sua desistência em prosseguir no processo em até seis meses após a emissão de seu registro prazo suficiente para identificar tal situação caso no qual haveria a devolução de sua garantia de registro por outro lado verifica-se que em seu pedido de prorrogação a recorrente indicou que já haviam sido concluídos os levantamentos estudos e autorizações socioambientais e de uso dos recursos hídricos e a consolidação dos estudos de impacto ambientais portanto portanto do ponto de vista dos estudos ambientais não haveria qualquer impedimento para a apresentação do projeto básico da PCH Retirinho entretanto indicou também que diversos estudos ainda não estavam finalizados incluindo por exemplo o de levantamento e estudos hidrológicos e hidrometeorológicos que independe das questões ambientais apontadas a justificativa apresentada nesse caso foi a de que era necessário a extensão de seus dados até um período mais recente assim ainda que não houvesse as alegadas questões ambientais infere-se que os estudos não estariam em condições de serem entregues além dessas questões a TPI também aponta em seu recurso que o deslocamento do eixo da usina do quilômetro 90 a partir da Foz do Rio Verde para o quilômetro 83,2 com substanciaria caso fortuito decorrente de evento da natureza isso é características naturais que somente foram descobertas quando o aprofundamento dos estudos técnicos exigidos e empreendidos entretanto trata-se de evento ocorrido na fase da revisão do estudo de inventário que foi aprovado nesses termos assim quando da solicitação de seu registro tal fato era plenamente conhecido não cabendo como justificativa para a não entrega do projeto básico no prazo determinado recorrente alega ainda a ocorrência de fato da administração pública dada a existência de pequena reserva ambiental localizada em trecho do reservatório da PCH que implicou em diversas diligências e tratativas ambientais associadas a licença prévia ambiental renovada em 10 de agosto de 2011 e em exigências suplementares do órgão ambiental entretanto da documentação apresentada verifica-se que se trata de solicitações usuais para a fase de licençamento ambiental em que se encontrava a usina em nada contribuindo para o que o projeto básico não pudesse ter sido entregue no prazo determinado conforme citado anteriormente tais tratativas usualmente ocorrem apenas após o aceite dos estudos entregues invocando o princípio da isonomia TPI elencou em seu recurso como casos paradigmas uma série de decisões recentes da diretoria colegiada para reforçar seu pedido de concessão de prazo e de flexibilização do regulamento entretanto tais argumentos foram exaustivamente enfrentados e descaracterizados pela SGH em sua análise cabendo citar que em sua maioria se refere a um processo que deve observar a disposição de outras resoluções havendo apenas dois submetidos a normatização da resolução normativa 343-2008 o primeiro refere-se ao caso da PCH salto do sapo parecis onde se identificou a existência de extensa caverna na escarpa lateral adjacente do local de implantação da câmara de carga exigindo a realização de estudos específicos de forma a se avaliar adequadamente sua influência sobre o conjunto das obras previstas assim apesar de tal fato não se caracterizar como caso fortuito ou força maior a complexidade que tal fenômeno geológico ou geotécnico impõe aos estudos foi suficiente para que a diretoria colegiada concedesse a extensão do prazo para a elaboração dos estudos a situação exposta no presente processo não guarda semelhança com a complexidade da situação que motivou a referida decisão o segundo processo envolve a PCH Lagoão no qual a empresa três fronteiras geração de energia limitada solicitou registro para a elaboração do projeto básico dessa usina o qual não foi concedido pelo SGH por essa considerar que a garantia de registro entregue não satisfazia as condições necessárias nesse caso já havia outro agente detentor do registro ativo o que definiu o prazo para a entrega do projeto básico considerando a decisão da diretoria colegiada no sentido de que deveria ser concedido o registro solicitado a SGH decidiu prorrogar o prazo para a entrega dos estudos além dos 14 meses após o primeiro registro por um período idêntico ao verificado entre o indeferimento do pedido de registro e a sua concessão novamente tal situação não guarda qualquer semelhança com o processo em análise finalmente cabe lembrar que conforme estabelece a resolução normativa 343-2008 o interessado ao receber o registro solicitado assume por sua conta e risco a elaboração do projeto básico inclusive quanto a administração do prazo de validade e demais condições e informações referentes ao registro sendo responsável por eventuais ônus decorrente da atividade ou da aplicação dessa resolução dessa forma considerando entre outros que o processo não há qualquer manifestação do órgão responsável que aponte a eventual inviabilidade ambiental da usina na conformação definida nos estudos de inventário caracteriza como o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico o requerimento da TPI não deve ser acolhido passo portanto a dispositivo exposto do que consta do processo voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Triunfo Participações e Investimentos TSA em face do despacho 2315-2012 emitido pela SGH que não concedeu a provocação do prazo para a elaboração do projeto básico da pequena central hidrelétrica Retirinho revogou o despacho 1851-2011 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do referido projeto básico é o voto em discussão em votação eu tenho um processo similar que está na minha relatoria que é o da estrela que é similar a retirinho então como ainda não concluí a análise de estrela não me sinto confortável para votar no caso de retirinho quero apreciar com mais profundidade aqui os argumentos postos portanto peço vista ok fica vista para o doutor André que o doutor